Aquela dama que ostenta a fama, que será dona do meu coração Não fiz o que eu quis, não fiz ser feliz, não fiz o que eu fiz, nem fiz o meu perdão Fiz a solidão, que deu ilusão, não quis se entregar e disse adeus então Aquela dama que ostenta a fama, que será dona do meu coração Não fiz o que eu quis, não fiz ser feliz, não fiz o que eu fiz, nem fiz o meu perdão Fiz a solidão, que deu ilusão, não fiz se entregar e disse adeus então Quem disse adeus, fugiu, teve medo de amar Quem diz adeus, não pensa um dia em voltar Quem diz adeus, quer esquecer Só diz adeus, quem acha que é pra valer Aquela dama que ostenta a fama, que será dona do meu coração Não fiz o que eu quis, não fiz ser feliz, não fiz o que eu fiz, nem fiz o meu perdão Fiz a solidão, que deu ilusão, não quis se entregar e disse adeus então É isso aí pessoal, é Rádio Motiquem, estamos ao vivo Essa música chama Aquela Dama, fundo de quintal pessoal Eu agradeço você que está acompanhando, meu muito obrigado Daqui a pouco a gente volta com mais músicas, tá bom? Tchau gente, daqui a pouco eu volto, tchau gente